Consigo vender como afiliado por e-mail marketing? Sem dúvida, o e-mail não morreu, tá? Então, se você trabalha com e-mail marketing, pode continuar oferecendo produtos como afiliado. Pode ter só uma estratégia em que você pegue esses leads e você venda pra eles, porque dá certo. Só, claro, é importante fazer a distinção que e-mail marketing não é fazer spam. Não é que você vai comprar uma lista de e-mails e sair disparando Ah, compre roupa pelo meu link de afiliado. Não, você tem que criar uma estratégia pra conseguir esses leads de forma correta. Por exemplo, você pode oferecer um e-book grátis em que você fala sobre viagens para a Europa. E nesse e-book grátis, você coloca links de afiliado de passagens aéreas, hotéis, experiências em que você ganha comissão. E a pessoa vai baixar o e-book, ela pode comprar alguma coisa pelo seu link de afiliado Mas se ela não comprar, ela tá na sua lista e você pode mandar pra ela, periodicamente, promoções de viagens e pacotes e passagens. Assim, você cria um relacionamento e vai estar vendendo como afiliado todos os dias se você, claro, executar bem esse plano. Beleza? Então, e-mail marketing ainda vivo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.